Olá, amigos, tudo bem? Carla Zambelli por aqui. Queria só confirmar minha presença para o dia 9 de 6 de 2024, em frente ao MASP na Paulista, manifestação que eu já tinha dito que queria, mas que há algum tempo eu não falo sobre ela e não vou estar sozinha não, tá? O Adrílis vai estar lá, o Marco Antônio, o Luiz Felipe, enfim, várias pessoas que vocês conhecem, são seus amigos. Não é uma manifestação organizada por políticos e sim pelo Movimento Liberdade, que é o povo pelo povo. Eis que chegou o dia 9 de junho de 2024, e a manifestação convocada pela Zambelli e outros bolsonaristas, pedindo impeachment do Lula e do Alexandre de Moraes, simplesmente flopou. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de bolsonaristas não passou de meio MASP. A título de comparação, a parada LGBT, que os bolsonaristas tanto odeiam, lotou quilômetros da Avenida Paulista. Como vocês verão, o próprio argumento do Adrílis para chamar essa manifestação, que flopou, já afasta qualquer pessoa que tenha um pouco de inteligência. O que ele fala simplesmente não faz sentido. Dia 9 de junho, 14 horas, em frente ao MASP, a gente parar uma manifestação contra a censura e a ditadura que se instalou no Brasil. É uma manifestação legítima, legal, justa, dentro dos parâmetros da democracia. Nós vamos fazer uma manifestação na principal avenida da cidade, contra a ditadura, mas dentro dos limites ali, respeitando a nossa democracia. Rapaz! Ó, não tem remédio pra isso não, hein? Ele quer fazer uma manifestação na principal avenida, que sai do Brasil, contra a ditadura, mas respeitando a nossa democracia. Ele quer fazer uma manifestação contra a nossa ditadura, mas respeitando a nossa democracia. Eu acho que São Paulo tá precisando se benzer, porque a quantidade de manifestação, da gadaiada, que acontece lá, deve trazer coisa ruim negativa pra cidade, sabe? Enquanto os bolsonaristas vivem fazendo manifestações porque não aceitam o resultado das urnas, o Lula ajuda até mesmo várias pessoas que votaram no Bolsonaro. Agora eu pergunto, o que o Bolsonaro fez pelo povo da Bahia quando teve as enchentes naquele estado? Nada. Na última quinta-feira, o presidente Lula voltou ao Rio Grande do Sul para visitar o estado e anunciar medidas para ajudar a população. E uma das medidas foi essa daí. O presidente assinou uma medida provisória em que o governo vai pagar parte dos salários de mais de 473 mil trabalhadores gaúchos. Ou seja, as empresas vão pagar uma parte e o governo vai pagar outra parte, e assim ajudando na manutenção de milhares de empregos. Essa daí, pessoal, é mais uma medida para ajudar o povo gaúcho. Você viu que já tem outras aí, né? O auxílio reconstrução de 5.100 reais, crédito para as empresas e assim por diante. Ou seja, o presidente Lula continua trabalhando diariamente pelo povo gaúcho para ajudar o Rio Grande do Sul. Bem diferente de um outro presidente aí, que enquanto acontecia enchente na Bahia, estava andando de jet ski. E é por isso que eu tenho orgulho de ter feito L, porque agora nós temos um presidente que tem empatia pelas pessoas, que ajuda o povo e que trabalha pelo povo brasileiro. É isso aí, pessoal. Simples assim. Mudando de assunto, essa semana, um senhor de idade foi atacado, nas redes sociais, por bolsonaristas, e gerou uma comoção em quem ainda tem empatia, nesse mundo. O bolsonarismo reclama tanto de ditadura do judiciário, mas quer impor a vontade deles, contra qualquer um que pense ao contrário do que eles pensam. Ser bolsonarista é ser hipócrita. Eu me emocionei e me revoltei com o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, desse senhor, de um idoso, de um gaúcho, que sofreu o que sofreu, que padeceu o que padeceu. E quando, de uma forma muito humana, quis exercer a sua liberdade de expressão, ele foi atacado pelos extremistas, esses extremistas doentes, essa gente do mal, essa gente perversa. Você vai assistir o vídeo comigo e eu tenho certeza que você também vai se compadecer, porque você é humano, independente da tua posição política. E para você entender o contexto, esse senhor que sofreu com a catástrofe gaúcha, fez um vídeo agradecendo o empenho do governo Lula em tentar minimizar a dor do povo do Rio Grande do Sul. E foi agredido. Assista comigo o vídeo e deixe o teu comentário. Eu estou indignado e revoltado com essa gente. Desculpa, desculpa para todos. Eu peço desculpa, mas a intenção do vídeo, parabéns, presidente, foi, estou até com dor de ouvido, dor de tudo. Foi mais a propósito da ajuda ao Rio Grande do Sul. Desculpa, me chamaram de Alzheimer, demente, louco, rato velho, mas não era essa a minha intenção? Não sou político. Era mais pela ajuda que o presidente Luiz Inácio fez ao Rio Grande do Sul, não era nada. O senhor não precisa pedir desculpas, porque o senhor tem direito de se expressar livremente neste país. Quem lhe deve desculpas são estes extremistas doentes que circulam pelas redes sociais e acham que podem tudo. Deus é maior. A justiça divina vai prevalecer, o senhor pode ter certeza disso. É lamentável, gente. Vocês me desculpem, por isso que eu digo aqui. Eu respeito por demais quem vota em A, B ou C. Eu não aceito e não vou concordar e vou combater os extremistas, gente desse tipo, que se acham direito de atacar um idoso. Para finalizar, eu gostaria de perguntar o que o Bolsonaro fez pelo país, para ainda ter tantos adeptos. Ele não fez absolutamente nada para melhorar a vida do povo. Ao contrário, o preço de tudo disparou, a gasolina durante três anos seguidos aumentava a cada semana, o preço dos alimentos também, o desemprego disparou, e as empresas estratégicas foram vendidas a preço de banana. No final, bolsonaristas são um bando de masoquistas que odeiam a própria vida. O que este merda fez? Me diz o que este merda fez. Eu não lembro de nada. Reforma! De nada. Fala uma porra! Nenhuma! Me diz o que este merda fez. Vamos relembrar o que ele prometeu. Mandíbula! Mandíbula! Forma da Previdência. Ele que fez? Não. Ele que fez a reforma? Não, foi ele. Mas... Ela melhorou a sua vida no quê? Absolutamente nada. Certo, o que mais? Vamos lá. Sente três coisas que Jair Bolsonaro fez. Recapiou a bosta da estrada. Uma ponte de dez metros. O que mais que este merda fez? É uma... Cara, realmente... O cara que não faz porra nenhuma. O que ele fez? Prometeu aumentar a bosta do Bolsa Família para 400 reais. Para o povo viver de miséria, para o povo viver de migalha, para o povo viver de nada. Não tem projeto nenhum, cara. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando essas promessas cumpridas pelo bucho de ego inelegível. Garanto que vão se surpreender e não é pouco. Caca caca. Caca caca. Tchau, tchau.